Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, primeiramente, saudar a chegada do deputado Macaense, Chico Machado, desde já convidá-lo para que possa estar na próxima segunda-feira participando conosco da audiência pública para debatermos a segurança no município de Macaé, município que V. Exª possui domicílio eleitoral e município que V. Exª, tenho certeza, irá defender com muito afico aqui nesta casa e também, deputado Chico Machado, desde já também convidá-lo. Nós sabemos já da sua luta pelo município de Macaé, mas nós temos uma escola, uma obra estadual parada na Rua W18, no bairro Lagomar, uma escola para atender mais de 2 mil jovens. Esta obra está parada há anos, aquele bairro precisa do nosso apoio, precisa da nossa atenção e nós precisamos estar juntos nessa trincheira para dar andamento à obra ou qualquer outra solução que seja para atender aquela comunidade que tanto precisa do carinho do poder público. Sr. Presidente Lianelli, fazendo a minha saudação inicial ao deputado Chico Machado, eu venho aqui hoje falar também um pouco de segurança pública e demonstrar nesse momento algumas preocupações que nós estamos tendo com algumas ações aqui no Estado do Rio de Janeiro, sobretudo no município do Rio de Janeiro. Eu, antes do recesso, Sr. Presidente, entrei com um pedido de informação ao comando da Polícia Militar para que pudesse me informar o número, o efetivo de policiais que trabalham nas ruas por turno. O pedido de informação foi negado, Sr. Presidente. Pedi também ao comando da Polícia Militar que pudesse me informar o número de oficiais e praças que estão em licença para tratamento de saúde nas unidades de Polícia Pacificadora e fora dela. Senhoras e senhores, o requerimento foi negado. Pedi também, Sr. Presidente, mas outro pedido de informação para que a gente pudesse ter noção de quantos oficiais estão condenados e ainda continuam ganhando do governo do Estado do Rio de Janeiro. Fiz esse pedido, Sr. Presidente, para demonstrar que os praças da Polícia Militar vêm sendo perseguidos. Se pensarem, já estão sendo bicados enquanto muitos oficiais condenados continuam aí ganhando seus altos salários do poder público. Mas todos esses pedidos de informação foram negados pelo comando da Polícia Militar. E o meu pedido de informação vem justamente ao encontro do anseio da população fluminense. O que nós precisamos hoje é de efetivo na rua, é de policiais militares fazendo o trabalho ostensivo. E foi por isso a motivação dos meus pedidos de informação para demonstrar que as ruas do Rio de Janeiro, para demonstrar que as ruas do interior do Estado precisam de policiais militares. Através da licença para tratamento de saúde, que hoje atinge o nível máximo, nós estamos perdendo policiais por falta de gestão. Nós estamos deixando policiais em casa por falta de incentivo. E é isso que eu queria mostrar no meu pedido de informação. Mas não tem problema. A lei me faculta a entrar com o pedido administrativo, mas também me faculta, Eleomar, deputado Eleomar Coelho, a brigar na Justiça por essas informações. Porque essas informações, deputado Jânio, não pertencem apenas ao Parlamento, pertencem ao povo do Estado do Rio de Janeiro que não aguenta mais a insegurança nesse Estado. Mas, infelizmente, não conseguem enxergar que a grande mudança dentro da polícia militar é de dentro para fora. É como disse o deputado Paulo Ramos, é através da credibilidade, do respeito, da altivez, da responsabilidade. É para defender o policial militar que eu fiz esses pedidos de informação. Mas, como eu disse, irei brigar na Justiça por eles para mostrar que nós precisamos convocar aqueles aprovados de 2014 para que possam ocupar as ruas. E não fazer como deseja o prefeito daqui do Rio de Janeiro, seu excelentíssimo prefeito Crivella, que quer colocar a guarda municipal do município do Rio de Janeiro para combater os crimes que ele considera crimes de menor potencial ofensivo. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, servidores dessa Casa, existe aqui no Rio de Janeiro diferença entre pequeno delito para um delito grande? Aqui no Rio de Janeiro se assalta com um fuzil. Como distinguir isso? Querem botar o guarda municipal, jogá-los aos lobos para que possam combater a criminalidade. Fato é que a Lei 13.022 de 2014 de fato avança no teor legislativo, Sr. Presidente, na condução e no contexto da guarda civil dentro da questão da segurança pública. Mas nem por isso colocá-los para combater o crime sem armá-los é uma temeridade. Se quer combater o crime no Rio de Janeiro, se querem botar a guarda para fazer o trabalho preventivo assim como preceitua a lei, que armem-os, que criem grupamentos para combater esses pequenos delitos, mas que combata de fato e não com marketing político como as tropas federais têm feito aqui no Rio de Janeiro. E por isso, mais uma vez, eu saúdo a Polícia Militar que durante esses anos, com o 13º salário atrasado, com muitas vezes sem as suas bonificações pagas, sem o seu salário em dia. Muitas vezes, morrendo nas ruas, eles enfrentaram essa criminalidade de peito aberto, assumindo risco nas unidades de polícia pacificadora esse projeto falido. Unidade de polícia pacificadora é farsa, é para inglês ver. Foi usado como bandeira nas Olimpíadas, foi usado como bandeira nas eleições e hoje, como disse bem o deputado Paulo Ramos, é um espectro falido, é um escopo falido. Nós precisamos rediscutir a segurança pública e o plano dela desse Estado. Do jeito que está, nós teremos até o final do ano mais de 200 policiais militares mortos. Não adianta deputado Eleomar Coelho. E aí, nós precisamos fazer sim esse comparativo. já se viu tanques de guerra invadindo o complexo do Lins, centenas e milhares de pessoas do Exército invadindo, oficiais, Polícia Federal. Me digam o resultado dessa operação. Quantos fuzis que aterrorizam o Rio de Janeiro hoje foram apreendidos? Quantas toneladas de drogas foram apreendidas? mas durante esses anos todos, sem a ajuda federal a qual eu defendo. Eu defendo, mas eu defendo um trabalho ostensivo. Não esse trabalho que a tropa federal tem feito no Rio de Janeiro. Isso é para inglês ver. É como foi nas unidades de polícia pacificadora, senhor presidente. Eu nunca vi anunciam antes a incursão na favela para os bandidos fugirem. Está acontecendo isso novamente aqui no Rio de Janeiro. Anuncia o que vão invadir. E aí? E aí Macaé sofre. Região dos Lagos, Jânio Mendes, deputado Jânio Mendes, sofre com a violência porque a partir do momento que se avisa que estarão invadindo, fazendo incursões nos morros do Rio de Janeiro. Essa bandidagem foge para Niterói, foge para São Gonçalo, foge para Campos, foge para Macaé, foge para Cabo Frio. Isso é combater criminalidade. Isso é trazer sensação de segurança para esse cidadão que hoje sai da sua casa sem saber se vai voltar vivo. Se sai da sua casa sem saber se seu carro vai ser roubado ou não, o Rio de Janeiro virou uma verdadeira roleta russa e nós não podemos novamente assistir esse marketing eleitoral acontecendo há menos de um ano das eleições. Nós precisamos de resultado efetivo. A Comissão de Segurança Pública dessa casa tem feito um trabalho exemplar. E aí o meu repúdio ao não convite da Comissão de Segurança Pública para participar dos debates aqui no Rio de Janeiro. é lamentável que esta casa que tanto contribui para o Estado sair da crise é lamentável que essa casa que trava debates de vanguarda que muitas vezes avança na questão legislativa mas não tem a retribuição devida o valor devido na hora que é para discutir de fato as ações. Eu quero aqui senhor presidente lamentar que esta casa não participe das discussões na segurança pública. Essa casa como eu disse na Comissão de Segurança tem feito um trabalho exemplar e aí eu faço um pedido a qual autoridade for a quem quer que seja que possa inserir essa casa nesse debate porque essa casa tem muito a contribuir. senhor presidente para concluir eu peço uma atenção especial a esses guardas municipais. Todos sabem o trabalho que eu faço aqui na Assembleia Legislativa sou presidente da Comissão de Representação que acompanha a implementação do Estatuto da Guarda Civil Municipal e o que eu vejo hoje a atitude do prefeito Crivella é uma atitude temerária e não está alguém aqui senhor presidente que fez campanha contra não apoiei o prefeito Crivella aqui no Rio de Janeiro meu partido foi o primeiro partido a se aliançar com o Crivella mas como parlamentar defensor do Estado Democrático de Direito e defensor de um programa de segurança pública eficaz para esse Estado nós devemos sim inserir a guarda no contexto de segurança pública mas para combater pequenos delitos tem que estar armada porque se não tiver armada nós contabilizaremos aí muitos guardas mortos muitas famílias de guardas chorando e esta casa estará lá na frente com fileiras dessas famílias como existem hoje fileiras de famílias de familiares de policiais militares que morreram ao longo dessa guerra travada nós queremos precisamos e vamos participar dessa discussão muito obrigado senhor presidente boa noite obrigado Obrigado.